Silvio e o amigo dele É meu pai Nanadeiro É amigo rapaz É pai de mentira É verdade É meu pai É pai de mentira É verdade Nanadeiro É mentira Nanadeci Diga que você fez exame Fez exame, lixan, lixan O nome da lá Deu verdade Eu fiz exame Tudo Eu acho que não é pai não Quem é mais velho aí dos dois? É verdade sim É o sangue Ó o sangue nesse ar É verdade sim Não é verdade não É verdade sim Não é verdade É meu pai Ó o olho preto O olho preto A prisão preto Sangue Sabelo A cor da pele É meu pai de mentira É meu pai de mentira É verdade Não é Beija Inventa silvio Ó Tô na pele É tudo mentira É meu pai sim Inventa Lançoso É meu pai de mentira É verdade Lançame Eita É verdade É verdade Entra Eu acho que é que é essa coisa